E no dia de São Pedro e São Paulo, comemoramos também o dia do Papa. No Brasil, a data vai ser lembrada no domingo. Veja o comentário do arcebispo de São Paulo, o cardeal Odilo Scherer. Esta comemoração nos lembra muitas coisas bonitas, que a nossa fé católica, a nossa fé cristã, vem de Jesus, mas ela nos vem através dos apóstolos, que foram as testemunhas privilegiadas de Jesus, da sua pregação, da sua vida, dos encontros com Ele, da sua ressurreição e da sua glorificação. Assim, Pedro e Paulo são os principais apóstolos, que são as referências principais da igreja, desde a idade mais antiga da igreja. São Pedro, sobretudo, que recebeu de Jesus o encargo de cuidar de toda a igreja, de apacentar as ovelhas, os cordeiros do rebanho de Jesus. No dia do Papa, nós somos convidados a rezar pelo Papa. Nós rezamos sempre em todas as missas, mas neste dia de maneira ainda mais especial. Desta maneira, manifestando a nossa comunhão com o Papa. Segundo, nós somos convidados a fazer um gesto também de comunhão com o Papa, com o óvulo de São Pedro, que é aquela doação, a coleta que é feita sempre na festa de São Pedro e São Paulo, coleta chamada do óvulo de São Pedro. Com isso, que é recolhido em toda a igreja católica, o Papa pode ajudar os pobres, pode ajudar a realizar as missões, pode apoiar as necessidades lá onde mais precisa, sobretudo, ele pode realizar a sua missão. É a nossa ajuda, o nosso apoio a que o Papa possa realizar melhor a sua missão. Então, eu recomendo esses dois gestos de comunhão, de proximidade do Papa Francisco. Primeiro, a oração intensa por ele. Segundo, a coleta do óvulo de São Pedro, feita de forma generosa.